grande em fala guerreiros eu sou Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo galera eu e Thaís estamos aqui para mais uma exploração galera acabaram de passar essa lenda aqui para gente né Thaís isso mesmo Thiago a gente estava indo em uma outra lenda que foi nos passados e paramos num barzinho para poder perguntar e um senhor falou para gente que ele não sabia onde era a lenda que a gente estava procurando mas sabia de uma lenda e acabou nos passando o local e falou mais ou menos a história que ele sabe do local né Thaís isso aí o antigo dono desse local aqui ele era um cara muito rico ele plantava café ele tinha plantação de café na verdade sim ele era dono de tudo que dava para ver aqui aos olhos ele falou né ele era um cara muito rico ele era considerado como um barão aqui da região e diz que ele acabou falecendo aqui nessa casa aqui e dizem que o local ficou assombrado só que ele falou para gente tomar cuidado que tem um rapaz que parece que era parente dele tio dele alguma coisa assim né Thaís eu não sei o certo que ele falou que era parente não gosta que vem aqui no local só que ele nem é dono mais aqui né ele não é mais dono mas ele falou vai lá colocar o assombrado vocês gostam de assombração vai lá colocar o assombrado então a gente veio aqui e e eu acabei me lembrando que eu já vi um vídeo lá no canal dos caçador de lenda elite que eles gravou aqui verdade foi é isso mesmo Tiago eles vieram aqui na hora que a gente chegou parou o carro aqui pessoal a gente já olhou e falou ah é é a casa que eles gravaram recente e o senhorzinho pegou e passou a localização certinho para gente né e aí que que você acha da casa já vamos entrar tô curioso para ver isso aí e casa de barão fi parece que tá tudo furado de bala hein ele não sabe o que aconteceu né o senhor não sabia o que aconteceu então galera hoje a gente vai fazer a exploração vamos fazer o reconhecimento conhecer essa casa aqui porque ela parece muito grande né Thaís pena que a gente não trouxe o drone para poder filmar esse filme cara mas vamos conhecer ela por dentro deixa o like se inscreve no canal se inscreve também no meu canal principal que é o Thiago Furacão link tá na descrição que eu vou voltar de madrugada aqui para poder fazer investigação hoje a gente vai só explorar beleza é isso aí então Bora para mais exploração é bom pessoal vamos fazer o reconhecimento da casa por fora primeiro Thaís eu vou falar bem alto por causa que tá ventando bastante tá bom pessoal peço até desculpa se o vento atrapalhar aí no áudio até a gente entrar dentro da casa mas vamos dar uma olhada por fora primeiro gente é muito grande repara para você ver que a casa tá toda furada assim será que cada janela dessa é um cômodo parece só tem uma parede ali ó dividindo parece eu não sei aqui também ó a barão era cara que tinha muita grana né é ó tem uma escada uma escada meu nossa Thaís e tem um buraco lá cara cabo caro lá ó embaixo da escada já é mistério hein pelo jeito esse dia é uma casa cheia de mistério pessoal nossa Thiago tá ventando demais aqui vamos olhar rapidinho por fora e já vamos entrar para dentro olha só não sabe como que ele como que ele morreu se ele ficou doente ou se aconteceu alguma coisa com ele até gente essa casa aqui é muito grande Thiago que deve ter uns 600 700 metros quadrados essa casa aí cara a deve ter cara e galera olha lá mostra aí Thaís isso aí era tudo café gente disse que o senhor falou que aonde os nossos olhos alcançam a se ver era terra desse barão é muito grande só que ele falou que já faz um bom tempo que tá abandonado aqui ó mas que essa casa é antiga né Thiago olha dá para subir aqui ó não era tio que vinha aqui era neto bisneto alguma coisa assim que ele falou que é o que tá vivo parente dele né que não gosta que vem aqui mas ele não é mais proprietário quer subir aí cacana tá ventando demais galera parece que era uma caixa d'água e eu tenho pena a casa é isso aí tá aí tá ventando muito aqui cara eu tô muito curiosa para entrar lá dentro tá tá ventando tem móveis tem móveis galera do céu vocês não sabem a minha empolgação que eu tô de entrar dentro de uma casa dessa casa de barão casa antiga casarão nossa a gente já falei a gente já é apaixonado por lendas por histórias né e quando acho umas casa dessa muito antiga não é melhor a gente ir por ali para pela frente ó frente ó ó a gente mostra a frente da casa e aí o tamanho dessa casa gente nossa tá ventando demais demais pessoal desculpa aí o vento tá que a gente a gente quer mostrar tudo para você é um andar e aqui já é ó sabe as escadinha e é o o Tiago olha aqui calma vai devagar olha esses piso na parede o cara por fora da casa da cerveja nossa tóquio grande demais cara olha o tamanho desse lugar o ambiente grande o buraco mesmo é de lá de tiago essa casa e aqui é o que é uma garagem porque o carro não entra o que eu acho que eu acho que era a sala aí tem um corredor aqui tem alguém aí opa cuidado Será que eu... Não sei. Opa! Cuidado. Ou é assombração, cara. Ou é o vento, né? Vai estar escuro. Mano, aqui é a escada. É a escada, hein? O que é isso, Thiago? Ó! Olha esse trinco. Nossa, né? Eu acho que aqui, Thiago, vai pra garagem. Meu Deus do céu. Essa porta tá... Não é vento, não. Não, Thiago, encosta alguma coisa nessa porta. Não é vento, não é vento. Ó! Caraca, mano. Pegou essa traca-nois. Não é vento, tá? Não é, né? Não é vento, galera. Não é vento. O que é aqui? Parou. Você tá aí? Pode fechar de novo? Nossa Senhora... Então fecha. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você tá incomodado? Vai, isso. Quero ver, então. Você tá aí, você tá incomodado, abre a porta e fecha. Vamos ver. Qual você fez? Você tá aí? Oh, 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 oh. Você não quer que eu chegue perto? Você tá filmando, pô? Você pode fechar? Tá aí, você vai chegar perto, velho. Olha aqui. Você tá aqui? Você tá aqui? Que sinistro, velho. Oh, 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 oh. Caraca, velho. Tenta encostar ela, Thiago. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Você quer fechar? Tiago do céu. Deixa ela assim, ó. Você viu o que começou a bater aquela hora? O que que é aí? O que que é aí dentro, ó? Cara do céu, velho. Tô até cismada agora. É um quarto... Ah, mas é um quarto pequeno, ó. Vamos terminar nossa exploração. Ficou sinistro, hein? Muito. Aqui era o guarda-roupa. Cara, de um a um milhão. É muito raro acontecer manifestação em dia. Parece assustador de dia, Thiago. Impressionante, cara. Aí é um banheiro, Thiago. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui é um banheiro. Filma aí. Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá tudo quebrado. Olha essa escada. Não. Não tá mais aqui o que tava, cara. Saiu. Depois a gente vai lá por baixo e sobe por aqui. Porque eu acho que é aquela escada que vai vir lá de baixo. Mas quis assombrar nós, hein? Tá assustando, né? Aqui é outro quarto? Outro quarto. Ó, aqui já não tem aquele guarda-roupa embutido na parede. O que é isso? Uma bolinha de rúdio, ó. Tá vendo? É. Olha. Que que entrou esse quarto? Ó, tem um pedão aqui, cara. Cuidado. Cara do céu. Acabou lá isso aqui, hein, cara. O espírito tá aqui e ficou incomodado com a gente, hein, cara. Ó, outro quarto. Outro quarto também, mas esse quarto também não tem guarda-roupa, né? Não. Tudo de laje. Só que nada. Ó, tem um buraco. Será que choveu aqui dentro não, cara? Ah, mas devia ter alguma coisinha, cara. É. Aquele quarto tem tipo um guarda-roupa, né? Aham. E a saída pra passar pra ele sair, sei lá, cara. Saiu lá. Saiu lá. Saiu, né? Pode ser uma passagem de fuga, né? Não. Se fosse vento, tá a mesma coisa, cara. Por que que a porta não ia falar? Eu puxei daquele jeito, ela puxou. Ah, esse quarto aqui eu acho que era o quarto dele? Pequenininho assim, cara. Mas ó, duas janelas com visão pra todo o sítio dele. Você não acha? Ah, é pra ser. Tem um negócio aqui. Ó, grande. Mas realmente o quarto não é grande. Não, nem os quartos. Não é grande. Mas vamos terminar de ver, porque esse aqui parece ser um labirinto, cara. Foi. Olha, madeira. Ah não, é lá. Tá ali, foi lá. Madeira, cara. Foi. Isso tem barulho, cara. Barulho do quê? A gente tá sentando? Deixa, será que alguém aí? Ó, aqui é a entrada. Aí a gente foi pra esse corredor aqui dos quartos e agora a gente vai pra cá. Aqui é uma cozinha de leite. É. Por que que você acha que era uma cozinha? Ah, no seu leite, né? Ah, no seu leite, né? No seu leite nas paredes. Mas ali também, ó. Mas não tem encanamento de água? Aqui eu acho que é uma cozinha de jantar só, ó. É? Ali ó, pra ver. Ah, e os móveis que eu tinha visto lá de fora. Olha isso, cara. E ó, ali tem mais coisa, cara. Olha, aqui é amarelo, ali é verdinho. Nossa, Tiana. Que louco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ah, aqui é aquele, aquela porta que a gente tinha visto ali. Aquela porta? Ó. Nossa, velho, mas o que será que era aqui? Ah, tem um banheiro aqui, ó. Nossa, tem mais como dentro. Deixa eu ver. Nossa, o sol bate bem na cama. Pisa escuro, né? Então. Estranho essa parte aqui, né? Porque aqui não é garagem, porque não entra carro ali. Não. Cê viu os móveis, Thiago? Não, cara. Olha. Cara, que frio isso, hein, velho? É mármore isso aí ou o quê? Não, é maneiro. Olha. Olha. Thiago, esse aqui é muito antigo. Olha ali o jeito que colocaram o armário. Na frente da... Da... Ali era o banheiro, né? Aquele banheiro, né? Aquele banheiro que tem aquela porta que tava se mexendo. O que que é aí? Olha. Um banheiro e uma dispensa. Dispensa deve ser, né? É, pode ser, né? Um banheiro. Mais diferente, né? E aqui? Uma escada, pessoal. Deve ser lavanderia. Pode ser, né? Eu acho que é lavanderia. Deve ser? Deve ser. Só que esse aqui foi pintado, cara. Não era azul. Olha ali, tá? Parece que foi pintado? Eu acho. Você acha que era branco? Eu acho. Daís, vamos descer lá pra aquela escada? Vamos. Porque aqui, pessoal, a parte senhora já viu. Agora falta aquela parte da escada aqui. Aqui, ó, já sai pra fora. E ali é onde a gente começou o vídeo e vem andando por aqui, ó. Thiago, tem um monte de porta que sai pra fora, né? E aí, cara. Caraca, meu cara, casa estranha. Vou falar pra você ver essa casa aqui é assombrada demais, né? É mais? Um dia já tá dando medo, né? Quantos comandos tem essa casa, Thiago? Conseguiu contar? Ó, tem um banheirinho ali e aquela dispensa. Dois, a coisa ali. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, oito, treze, treze, quatorze cômodos. Quatorze cômodos. Contando os banheiros, tudo assim. É, quatorze cômodos. Só aqui em cima, né? Você tá louco. É que ali embaixo deve ser garagem, né? Ai, meu Deus do céu, cuidado. Você tá vendo isso aqui na porta? Tô. O que será que aconteceu? Ó, marca de peta aí, você tá vendo? Uhum. O que foi? Tem uns setenta morcegos ali. Ai, Thiago, que susto. Achei que era cobra. Cara, desculpa. Então vamos lá por baixo. Você já viu as asas, mano. Não vai dar medo. Ai, que susto. Eu jurava que era uma cobra dando bote em você. Vai, Thiago. Chegou a enfiar. Vamos lá por baixo. Pessoal, tem mais medo difícil do que de afimbração, viu? Ali, aquela escada ali, ó. Nossa, mas é baixinho demais, cara. Aqui eu acho que era garagem. Aqui é a garagem. A caminheta não entra aqui, não. Não. Ergue a mão. Ó. Nossa, cara. Onde estão os morcegos? É três áreas. Tem mais de fogo aqui, né? Não mexeu. Olha um buraco ali. Falei pra vocês que estavam cavucando, tá isso? Verdade. Olha, tá perigoso aí, hein, cara? Será que esconderam alguma coisa? Tem uma coisa escondida aí? Sei lá. O que é essa escravidão? Você viu o morcego ali em cima? Tá. Mentira. Você viu demais? Ah, tá lá. Ah, tá lá. Mas tinha mais, tá? Tava preto. Nossa senhora. Que sinistra ver essa casa. Cara, que louco. Que louco. Ela subiu? O Thiago subiu lá em cima. Vamos sair daqui. Vamos sair. Ela subiu, Thiago. O Thiago subiu. Eu escutei. O Thiago subiu, cara. Cara do céu. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos levar outro dia à noite. É. Vamos sair daqui. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no meu canal principal que eu vou estar voltando aqui à noite. Não interessa o que tem mais. Nesse local. Eu vou vir para investigar. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.